Da morte do monte santo Sobrou Manuel Vaqueiro Por piedade de Antônio Matador de Cangaceu A história continua Preste lá mais atenção Andou Manuel e Rosa Nas veredas do sertão Até que um dia Pelo sim e pelo não Entrou na vida deles Curisco O diabo de Lampião O diabo de Lampião O diabo de Lampião O diabo de Lampião O diabo de Lampião